Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Camila Pitanga posou poderosa em clique compartilhado em suas redes sociais. Só de biquíni, a famosa apareceu molhada e mostrou beleza em ambiente natural. Uau, fala sério, eu não aguento essa beleza toda não, falou um rapaz. Uau, que coisa mais linda, fico babando demais, argumentou a segunda pessoa. Um espetáculo, ponto u a terceira. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.